Olá, bom dia para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os presidentes dos três poderes se reúnem daqui a pouco em Brasília para discutir questões de segurança pública no país. O encontro será no Itamaraty, aqui em Brasília. E é para lá que vamos ao vivo conversar com Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Oi, Renata. Essa reunião é para pensar estratégias para a segurança pública no país e também traçar um panorama da área. Além do presidente Michel Temer, participam do encontro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia e também o procurador-geral da República e os ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Ontem à noite, em entrevista aos jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre esse encontro e disse que será um momento muito significativo de união dos três poderes em busca de soluções para esse importante tema para o país. Michel Temer disse ainda que, embora a segurança pública seja competência dos estados, há necessidade de unir esforços para discutir esse assunto. Segundo ele, essa é uma reunião inaugural. Em um segundo momento, representantes do governo vão receber os secretários de segurança dos estados. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Traçar um panorama da segurança pública no país, esta ideia, a ideia básica. E a partir deste panorama, nós vamos tentar apresentar soluções. Evidentemente, esta será uma primeira reunião. Ao depois reunir-se-ão governadores, secretários de segurança, etc., que vão continuar a tratar desse assunto. Acho que será um momento muito significativo, porque é exatamente a reunião dos três poderes do Estado, não é? E de outros órgãos que vão pensar juntos como resolver a segurança pública no país. E hoje é comemorado o Dia do Servidor Público. Em nota, o presidente Michel Temer agradeceu a dedicação desses profissionais no exercício das funções. Ele destacou que estes são os responsáveis por levar as políticas públicas à população e agradeceu o apoio na busca pelo desenvolvimento e pelo crescimento econômico. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. As despesas do governo federal estão em queda. De janeiro a setembro deste ano, os gastos reduziram 12% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro deste ano, as ações do governo para reduzir despesas resultaram em uma economia de mais de R$ 2 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. Segundo o governo, a maior redução foi registrada nos gastos com material de consumo, queda de mais de 27%. Também houve economia nos gastos com comunicação e processamento de dados, serviço de apoio, aluguel e conservação de imóveis, diárias e passagens, energia elétrica e água. Essa redução de despesas continuará sendo uma das prioridades do Ministério do Planejamento. Nós continuamos desenvolvendo uma série de produtos para auxiliar os órgãos na redução dessas despesas, criando novos modelos de contratação. O ministro destacou também a economia com a revisão de benefícios sociais como o auxílio doença pago pelo INSS. Cerca de 10 mil benefícios já foram revisados. Desse total, 8 mil foram cortados, porque a pessoa não apresentava incapacidade para o trabalho. Nós estimamos que até o final do processo esse número deve cair um pouco, mas ele deve se situar em torno de 50% de uma despesa estimada em aproximadamente R$ 13 bilhões. Ou seja, nós estamos prevendo que será possível, apenas com esse processo de verificação do auxílio doença, ter uma redução em torno de R$ 6, 7 bilhões na despesa pública. As Forças Armadas vão reforçar a segurança no segundo turno das eleições municipais. Vamos ao vivo falar com a repórter Mara Knup, que traz as informações para a gente. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, Renata, cerca de 13 mil militares da aeronáutica, do Exército e da Marinha vão reforçar a segurança nesse processo de votação, tanto na apuração dos votos quanto na votação do domingo. A intenção é manter as condições necessárias para que a população possa votar com tranquilidade. Claro que a votação vai ser agora no próximo domingo. Aos 55, das 55 cidades, repetindo, das 55 cidades que vão ter segundo turno no país, 12 até o momento vão contar com as Forças Armadas a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. E além desse efetivo, outros 3.600 militares também vão poder ser acionados em caso de necessidade. E ainda, as Forças Armadas vão enviar aos municípios mais de 700 viaturas e 7 aeronaves. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações ao vivo. E as chamadas de telefone fixo para cidades vizinhas vão ficar mais baratas para consumidores de 587 municípios a partir agora de domingo. As ligações vão deixar de ser cobradas como interurbanos e terão a mesma tarifa das chamadas locais. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, estima uma redução de 60% no custo da ligação. Mas o benefício real da mudança vai depender do plano de serviço contratado pelo assinante. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.